MÚSICA 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 O estado de Santa Catarina já tem 14 municípios em situação de emergência devido às fortes chuvas que atingem a região. Para atender as necessidades criadas pela destruição causada pelo mau tempo, o governador Leonel Pavan pediu ao governo federal a liberação de R$ 6,5 milhões para atender os municípios castigados pelas chuvas dos últimos dias. O pedido foi encaminhado à Secretaria de Defesa Civil Nacional após conversar com os prefeitos das cidades atingidas, analisar imagens de satélite e comparar a atual situação com as chuvas que ocorreram no final de 2008. A população afetada está na ordem de 118 mil pessoas. Mais de 4.500 moradores tiveram que deixar suas casas. Por meio do Fundo Estadual de Defesa Civil, foram encaminhados produtos como cestas básicas, colchões, cobertores e lençóis para atender desabrigados de quatro municípios mais atingidos até agora na região de Caçador. Voltamos com as notícias do esporte com o João Carlos. Ok, amigos, estamos de volta para falar mais de esportes. E o assunto principal da semana continua sendo o jogo entre Flamengo e Corinthians marcado para amanhã 21h50 no Maracanã. Praticamente todos os ingressos já foram vendidos. O confronto vai mexer com 40 milhões de brasileiros. Apesar de circular na internet um vídeo que chama o confronto entre as equipes como jogo do século, por reunir, segundo o vídeo, 60 milhões de torcedores. Porém, segundo pesquisa da Tafolha, combate a população do país com mais de 16 anos, a soma de corinitianos e flamenguistas é de 40,5 milhões. Outra pesquisa realizada pelo meu instituto, há dois meses da estreia do Brasil na Copa do Mundo da África do Sul, apontou queda no número de brasileiros que apontam a seleção brasileira de Dunga como vencedora do Mundial. Hoje, 64% creem na conquista do Hexa. Contra 73% em dezembro. A mesma pesquisa mostra que o brasileiro tem mais interesse na Copa do Mundo da África do Sul do que nas eleições presidenciais. O resultado foi 42% a 36%. Mas entre os jovens, entre 16 e 24 anos, a vantagem foi ainda maior, pois apenas 28% se mostraram interessados na campanha. Contra 47%, que promete estar ligados, totalmente ligados, na Copa do Mundo. Falando em Copa do Mundo, as obras que vão preparar para a demolição o estádio do Verdão, em Cuiabá, começaram ontem. Aliás, eu estive recentemente nesse estádio. No local será erguido, apesar de uma polêmica, uma nova arena para receber os jogos da Copa de 2014. Orçado em 422 milhões, o novo estádio vai ser construído por um consórcio, formado pelas construtoras Mendes Júnior e Santa Bárbara, que são de Minas Gerais. Ontem, começaram a ser removidas cadeiras e equipamentos de iluminação do estádio do governador José Fragelli, o atual Verdão, que foi construído na década de 70 e tem capacidade para 40 mil torcedores. O início das obras ocorre quatro dias após o ministro dos Esportes, Orlando Silva, ter mencionado a possibilidade de corte de até quatro sedes em razão de atrasos nos projetos dos estádios. O ministro voltou atrás depois de sua declaração. E ontem, o presidente Montanaro anunciou o fim das atividades das equipes juvenil e adulto do vôlei, após o fim do patrocínio de Santander. São Bernardo deve confirmar outro time em breve, com menor custo, e voltar ao vôleibol. Falando em dinheiro, o assunto é inflação. Os valores das entradas para o jogo decisivo do Paulista subiram cerca de 40% e vão de R$ 50 a R$ 250. Sócios do Santos têm exclusividade na compra até amanhã, quarta-feira, na Vila Belmiro, Paquembu e por meio do site www.ingressofácil.com.br. A venda será aberta aos demais torcedores apenas na quinta-feira e a carga total é de 36 mil ingressos para a grade final do Campeonato Paulista. Falamos de esportes em especial nesta terça-feira para o RBC Notícias. A Secretaria de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, informou nesta segunda-feira que a cidade passa por uma epidemia de dengue. O total de casos confirmados chegou a 945, número mais que quatro vezes maior que as 201 confirmações em 2009, e pelo menos 300 acima do esperado para os quatro primeiros meses do ano. A Secretaria confirmou uma morte por dengue entre dois óbitos que estavam sob investigação por suspeita da doença. É a primeira confirmada por dengue no município em 2010. Outra ainda está sob investigação. Em 2009, houve um falecimento por dengue na cidade. A eleição presidencial de 2011 na Argentina deve marcar o fim da sequência de mandatos do casal Kirchner, segundo a análise de Carlos Germano, consultor e analista político de Buenos Aires. Eleito em 2003, Nestor Kirchner desistiu de concorrer à reeleição em 2007, apesar de estar em fim de mandato, com uma popularidade de 50%, o mais alto nível de aceitação desde a restauração democrática, em 1983. Na época, analistas políticos especulavam que ele havia favorecido sua mulher, Cristina Kirchner, com a perspectiva de voltar ao poder em 2011 e garantir ao PAN pelo menos 12 anos consecutivos no poder. Mas há poucas chances do plano do ex-presidente se concretizar. Os bons índices de popularidade do início do mandato caíram pelas denúncias de corrupção contra o casal, pela incapacidade de controlar a inflação e pela tentativa de cobrar o imposto agrícola, que desatou um conflito de meses com os ruralistas em 2008. Confira a previsão do tempo em todo o país. Olá, na imagem de satélite de hoje, observam-se algumas nuvens em áreas da região norte do país associadas à massa de ar quente e úmido que atua sobre esta área. No Amapá e litoral do Pará, a nebulosidade ainda está associada à atuação da zona de convergência intertropical. No Atlântico, a leste do Uruguai e da região sul, há muitas nuvens associadas a um ciclone extratropical, que estendem nebulosidade média. São Paulo, através de uma frente fria. Uma massa de ar seco deixa grande parte do centro do Brasil sem nuvens. Agora vamos ver como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Hoje em São Paulo, uma frente fria passará com fraca intensidade e provocará pancadas de chuva no sul, leste e litoral paulista. E chegará também com pancadas de chuva no sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais a partir da tarde. Nas demais áreas de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul, haverá variação de nebulosidade. Em grande parte do Amazonas, em Roraima, Amapá, norte do Maranhão e do Piauí e do Ceará, áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. O dia terá predomínio de sol em Goiás, centro-norte e leste de Mato Grosso, Distrito Federal, em Tocantins, sul do Maranhão e do Piauí e interior da região sudeste e em grande parte da Bahia. Há possibilidade de pancadas de chuva entre o litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte. Termina aqui mais um RBC Notícias. Amanhã estaremos de volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri